E aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil de volta, trazendo aí para o canal mais um vídeo especial aqui no Playstation 4, este é o Pro Evolution 2020, vulgarmente conhecido como PES 2020 e este é o dia em que começaremos a nossa série Master League no canal se você não conhecia meu canal, está conhecendo através desse vídeo, seja muito bem-vindo se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações já deixa logo o seu like, o seu joinha, comenta, critica, dá sugestão, mostra o vídeo para os seus amigos Twitter e Facebook estão aí na descrição do vídeo chega de papo, chega de enrolação, bora lá para começar essa série da Master League chegou a hora então de anunciar aí qual será o clube que iremos treinar nesta Master League vamos lá, eu vou de Liga Brasileira, porque eu peguei aí um Option File até de um cara que eu admiro bastante o trabalho dele no YouTube, que é o Emerson Pereira vocês aí que jogam PES devem conhecer o canal do Emerson Pereira eu baixei aí o Option File dele, sensacional o trabalho vamos aí de Campeonato Brasileiro, eu vou deixar o canal, o link do canal aí do Emerson Pereira também na descrição do vídeo vamos de Campeonato Brasileiro, Série A será a volta do gigante, o gigante voltou, o clube de regatas Vasco da Gama meu clube de coração, de infância, de nascença, eu que tenho pai de origem em Portugal não poderia deixar de homenagear a terrinha com o clube de regatas Vasco da Gama nesta Master League o escolhido para comandar a nau vascaína será ele, Romário sim, o senador largou a república, encheu da política e resolveu voltar ao futebol Romário começou sua carreira lá nos anos 80 no clube de regatas Vasco da Gama onde se profissionalizou, dali conquistou o mundo foi campeão mundial de futebol com a seleção brasileira em 1994 e passou por diversos clubes onde se destacou chegou a passar dos mil gols e o milésimo gol foi marcado pelo clube de regatas Vasco da Gama em São Januário num gol de pênalti em cima do Esporte Recife então Romário chega no Vasco para assumir a função de treinador para poder ajudar a trazer de volta as glórias este clube pioneiro no futebol brasileiro tá aí Romário sendo apresentado pelo diretor de futebol as instalações do nosso CT Romário chega ali com a sua gravatinha e já vai conhecendo aí dois jogadores do elenco o Fernando Miguel e o lateral Danilo Barcelos ali dois jogadores são apresentados a Romário quando chega e observa sentado no sofá Fred Guarim colombiano Romário aí vai se ambientando com seus novos comandados andando pelos corredores ele se depara com Thales Magno 17 anos a nossa joia de São Januário aí Romário já na beira do campo dando uma olhada na estrutura do clube objetivos da temporada chegou a hora de discutirmos aí com a diretoria os objetivos do Vasco para essa temporada Romário quero conversar sobre os objetivos da temporada se quisermos continuar crescendo precisamos ficar pelo menos em sexto lugar no campeonato brasileiro desse ano o que você acha disso? vamos ver as opções que vão aparecer para mim de resposta eu concordo com o sexto lugar podemos terminar na metade de cima quer dizer entre os dez primeiros ou deveríamos focar em vencer o campeonato é sabido que este elenco do Vasco não é dos mais qualificados a verdade é essa mas como Romário sempre foi um cara vencedor conquistou títulos por todos os clubes que ele passou vamos tentar implantar a mentalidade vencedora futebol ofensivo de toque de bola pressão na saída de bola do adversário então nós vamos ousar deveríamos focar em vencer o campeonato vai ser a minha resposta sei que não vai ser fácil mas acredito que temos a capacidade de buscar o título do campeonato vamos ver o que a diretoria vai achar será que eles vão achar que eu estou sonhando muito alto? vamos ver o que eles vão dizer eu estava torcendo para você dizer isso não vai ser fácil mas sei que você fará o seu melhor é isso aí mentalidade vencedora esse é o clube de regatas Vasco da Gama posso garantir o total apoio da comissão técnica logo você vai descobrir que trabalhamos melhor com objetivos difíceis hora da coletiva de imprensa Romário será apresentado como treinador do clube de regatas Vasco da Gama parabéns por ter se tornado técnico qual é o seu plano para o time vai introduzir seu sistema de jogo logo no início vai ficar com o que o time já está acostumado cara, eu tenho minhas próprias ideias Romário é um cara ousado sempre foi desde que começou no futebol quero agradecer ao presidente diretor esportivo meu primeiro trabalho aqui é ensinar o meu estilo de jogo ao time conto com o apoio dos rapazes se alguém não se adaptar a um novo estilo não vai ter muito tempo de jogo no futuro é isso aí Romário é pura ousadia qual estilo de futebol você pretende jogar nesta temporada? quero ver um futebol limpo e justo fair play quero dar um show ou quero ver o time jogar com raça cara quero dar um show esse é Romário entendeu? então tem que pensar sempre no melhor não podemos culpar os outros por quererem ver resultados jogar bonito é tão importante quanto vencer se você vai vencer tente vencer com estilo futebol ofensivo é o que iremos implantar vai terminando aí a coletiva de Romário vou mostrar aí pra vocês o elenco inicial do clube de regatas Vasco da Gama aqui nesta Master League eu dispensei alguns jogadores porque o clube estava com 40 atletas e 40 atletas eu não ia conseguir contratar ninguém eu dispensei dois zagueiros jovens aí que um deles era o Ulisses e o outro era o Miranda não ia utilizar mesmo os jogadores então resolvi dispensá-los dispensei também aí o lateral direito jovem Rafael Graça e dispensei também o Caio Gomes que era um volante aqui também menino categoria de base então abri espaço no elenco então aí os atletas do Vasco da Gama inicialmente coloquei alguns outros jogadores na lista de transferências identifiquei aí três jogadores que eu quero trazer de volta para o Vasco Dedé, zagueiro mito Douglas Luiz que saiu precocemente do Vasco e Alex Teixeira que ganhou o mundo aí e se destaca no futebol asiático ele que joga na China atualmente mas jogou também na Ucrânia por muitos anos vocês devem estar estranhando ali o orçamento de transferências e o orçamento de salário está bem elevado né então o Vasco vinha sendo sondado pelo dono do Paris Saint Germain para investir em um time ele queria usar um pouco da sua fortuna que é bem pequena né entre aspas e queria investir em algum clube da América do Sul procurou o Romário procurou a diretoria do clube o nosso presidente e conseguiu injetar uma grana fortíssima no Vasco que será utilizada para trazer novos atletas e tentar fazer com que o Vasco da Gama volte a ser aquele clube que entrava em qualquer competição para disputar o título inicialmente tentaremos trazer esses três atletas com tratações pontuais para o time vamos ver aí o que a gente consegue Dedé daria um up incrível a nossa zaga jogaria ali ao lado de Leandro Castan Douglas Luiz será uma referência no nosso meio campo e Alex Teixeira a referência que falta no ataque vascaíno que tem Tales Magno e Marrone dois jovens muito promissores Alex Teixeira daria experiência e poder de decisão a esse ataque então prioridade inicial Dedé vamos ver aí 15 milhões dinheiro não é muito problema para a gente opa rescisão eles acham que vão aceitar dois anos será que o Dedé fica? que ele fica contente é três anos não pode tem que ser dois salário semanal vamos diminuir um pouquinho quem sabe né vou dar um bônus aí por atuação por vitória e se o time não sofrer gol vamos lá eu acho que a gente tem boa chance de pegar o Dedé aí de volta trazer ele de volta do Cruzeiro para o Vasco vamos lá na ordem das prioridades Alex Teixeira é a próxima esse deve ser caro eita 90 milhões vamos ver se tem uma opa 113 milhões a gente paga a rescisão dele é uma grana altíssima mas Alex Teixeira quatro anos tentar diminuir um pouquinho o salário também vamos dar um bônus aqui e vamos tirar a taxa de rescisão bom ele não reclamou vou dar até dois negócios de bônus porque eu diminui o salário né vamos ver eu acho que a gente tem boas chances também de trazer Alex Teixeira de volta para São Januário e agora vamos tentar Douglas Luiz ele que chegou ao Aston Villa 10 milhões opa rescisão 12 milhões boa vamos lá a taxa de rescisão não é negociável então tem que ter uma taxa de rescisão vou botar no máximo possível 3 anos 3 anos de contrato dá 4 não 4 não pode tem que ser 3 Douglas Luiz eu acho que vem mas ele vai estar com uma taxa de rescisão muito baixa se ele se destacar muito provavelmente a gente vai perder o atleta no futuro então bora dar uma avançada para ver se a gente tem alguma resposta dessas 3 tentativas de contratações recebemos aí a resposta as 3 respostas né Dedé sobre as negociações para contratar Dedé ele aceitou oferta você só precisa assinar a papelada para que ele entre no clube então é oficial temos o zagueiro Dedé o mito nosso camisa 26 de volta a São Januário Alex Teixeira mesma coisa também aceitou a oferta colocarei Alex Teixeira com a camisa 10 Douglas Luiz tenho novidades do acordo que chegamos no Araben que queríamos mas pelo menos fechamos eu acho ele está pedindo uma oferta melhor né vamos dar uma olhada lá mas eu acho que a gente vai fechar negociação primeiro vamos aqui em outros times tá lá o Dedé a gente aceita os termos Alex Teixeira a gente aceita os termos e vamos ver aqui Douglas Luiz eles pediram 12 milhões tá bom eu vou aceitar Douglas Luiz também volta para São Januário já que estamos aqui Sidão e Danilo Barcelos estão emprestados ao Vasco Sidão pertence ao Goiás e Danilo Barcelos pertence ao Atlético Mineiro mas o Danilo tem um valor de mercado de 40 milhões eu vou segurar um pouco vou deixar passar um pouco a temporada para ver se eu vou tentar trazer o Danilo Barcelos em definitivo para o Vasco tá aí Dedé sendo apresentado pelos diretores do Vasco as instalações do time encontra com o nosso técnico Romário Dedé o recebe de braços abertos a volta do mito vamos dar uma olhadinha aqui para o escritório do técnico mensagens tem ali o relatório de observação Dedé chegou Alex Teixeira também Douglas Luiz também Clayton trocou de função ele vai ser um ótimo líder não concorda Oswaldo Henrique recebeu uma proposta Fred Guarim também vamos dar uma olhada nisso aí negociação primeiro vamos ver os jogadores que ele vai me trazer aqui da América do Sul vamos lá ver os jogadores que ele está me dando que estão observando aí Gustavo Gomes zagueiro do Palmeiras seria uma boa se eu não tivesse trazer o Dedé Carlos Eduardo também do Palmeiras joga pelos lados do campo e o Diego Tardelli já experiente jogador do Grêmio não estou interessado em nenhum dos três vamos lá meu time Dedé chegou Oswaldo Henrique tem uma proposta do Tageres de Córdoba não vou recusar interromper negociações e vamos aproveitar fazer uma coisa aqui Fernando Miguel vou recusar todas as ofertas Dedé também também vou recusar Leandro Castan também vou recusar Oswaldo Henrique também vou recusar vamos ver mais quem aqui Pikachu recusei vou colocar o Felipe Bastos na lista de transferências Fred Guarim recusei Douglas Luiz acabou de chegar recusei Marrone recusei Thales Magno recusei Alex Teixeira recusei Tiago Reis aposto muitas fichas nesse jogador recusei e o Caio Magno também pronto assim já acertei logo isso aqui o Guarim tem proposta do esporte em Lisboa interromper negociações agora quero mostrar para vocês como é que vai ficar a numeração do time cadê é aqui numeração Teixeira já pegou a 10 que eu queria Douglas Luiz vou dar para ele a 8 cadê a outra contratação o Dedé já entrou com a camisa 26 está certinho alguns atletas eu mudei a numeração para poder ficar melhor camisa 7 camisa 7 deixa eu fazer uma coisa vamos lá Thales Magno vai ser o camisa 11 e Marrone vai ser o camisa 7 fiz essa alteração aí Tiago Reis eu vou dar para ele a 9 acho que eu vou dar para ele a 9 e o Danilo Barcelos vai ser o 6 tá certo acho que estamos bem assim e essa aí vai ser a numeração do Vasco elaborei aí uma lista de 35 atletas para eu observar e ver aí e avaliar se eu vou trazer ou tentar trazer mais alguém para o Vasco da Gama pensando bem eu acho que eu vou tentar trazer aqui Anderson Martins que fez uma brilhante dupla de Zaga com Dedé no Vasco da Gama vamos tentar 23 milhões eita não vamos conseguir nem dando 37 milhões é eu vou deixar Anderson Martins acho que não vai rolar é por enquanto não vou tentar mais ninguém para a Zaga não para o gol eu coloquei o Vanderlei aqui na lista que o Vasco é na realidade né no Real tá tentando é contratar o Vanderlei aí para disputar a posição com o Fernando Miguel Fagner deve ser caríssimo mas eu já tenho o Pikachu para a volância eu acho que o Souza seria uma excelente contratação vamos ver aqui será que eu consigo o Souza 83 milhões que que é isso 90 milhões pelo Souza não não vou pagar não Romulo não também não deixa eu tirar o Douglas Luiz daqui que ele já foi contratada deixa eu tirar o Dedé daqui que ele também já foi contratada Rafael Carioca não Felipe Coutinho só de curiosidade não removi o Felipe Coutinho burro bom deixa ele fora da lista era para ver quanto que eles estavam querendo nele deixa eu remover o Alex Teixeira Alan Kardec não eu tenho o Thiago Reis tá bom estou bem servido o William Barbell de ponta ponta direita para ser reserva do Rossi quanto eles estão querendo o William Barbell 11 milhões 8 milhões 5 milhões 5 milhões quantos anos tem o William Barbell 27 anos mas não deu certo em São Januário não vou trazer de volta cara a princípio são esses o Thiago Galhardo é um jogador que eu queria de volta já que eu coloquei na lista o Valdívia e o Bruno César 30 milhões 37 milhões pelo Thiago Galhardo eu vou pagar vamos diminuir aqui o salário peraí não está convencido da função ele não sabe nem é cara não sei se ele vai aceitar não vamos lá vamos colocar aqui bônus não sei se o Thiago Galhardo vai aceitar não Marlone já está com 27 anos Lucas Santos ele está emprestado do Vasco para o CSKA está errado isso aí no PES 42 milhões 47 milhões na real ele é do Vasco cláusula de rescisão não é negociável ele não ficou impressionado com a nossa proposta eu estou achando que também não vou conseguir o jogador Lucas Santos e ele é do Vasco o Luan também deve ser muito caro é a princípio vão ser esses relatório do Olheiro aí trouxe um jogador do Colom Thiago Galhardo sinta informar que ele recusou a nossa oferta Lucas Santos não era bem o que queria eles estão pedindo uma oferta melhor ou para alguém que quer contratar o nosso zagueiro o Erley vamos lá negociação primeiro vamos ver esse jogador aí que eles estão me mandando para eu observar é o tal do Morello colombiano deixei ele marcado aí agora vamos lá em meu time primeiro o Erley ele vale 13 milhões o Ferenc Varo está querendo comprar ele por 8,7 vamos renegociar vamos lá do 9 milhões e 600 daqui acho que não teve mais ninguém agora vamos lá em outros times Thiago Galhardo fracassou Lucas Santos caraca é muito dinheiro 47 milhões interromper as negociações o Erley o Ferenc Varo concordou com a nossa contra-proposta e o Bolonha da Itália vai fazer uma proposta pelo Bruno César vamos lá olhar o Erley eles toparam aceito agora vamos lá no Bruno César 8 milhões 10 vamos renegociar tentar melhorar isso aí o Erley foi para o Ferenc Varos da Hungria chegou a hora de Romário treinar o time para valer chega de contratações de venda de jogadores vocês estão vendo ali que o Ferenc Varos time húngaro contratou o nosso zagueiro o Erley e o primeiro jogo da temporada é jogo pela Copa do Brasil estádio de São Januário 24 de janeiro é a data e o adversário é o Havaí então vamos começar aí a nossa caminhada como técnico Romário Vasco da Gama e Havaí esse daí é o time que eu levo para campo estádio de São Januário tomado tomado repleto de torcedores empolgados para ver Romário como treinador está aí o time entrando em campo Leandro Thales Magno aí no comando de ataque Alex Teixeira pela direita esse é o Havaí que entra em campo para enfrentar o Vasco da Gama vamos lá Thales Magno coloca o pé na bola e começa a partida olha a Marrone olha o meio eu estou usando a câmera a câmera estádio tá que é a nova câmera do PES eu só fiz uma adaptaçãozinha pequena para não me atrapalhar na hora de eu jogar assim eu me acostumei mais fácil olha a Pikachu foi na linha de fundo boa virada de jogo sobe Castan não conseguiu achar a jogada roubou a bola ficou para eles ainda olha aí calma sem falta Ferrareis a batida e o Havaí abre o placar em São Januário o Romário já começa a reclamar com seus atletas eu dei mole cara ele virou pegou a bola de costas para o gol virou olha o replay era o dedé na marcação ali os caras estão ficando com todas as bolas olha aí o Ferrareis 2x0 para o Havaí cara Brine vai aqui isso vamos lá Marrone toca no meio devolve isso vamos Marrone Marrone vem puxando ele vem puxando a jogada ninguém marca bateu Marrone Lucas Frigueri vamos subir isso a gente ganha a bola no alto com o zagueiro mas a a volância ali não fica com a bola Douglas Luiz Marrone Douglas Luiz encontrou Felipe Ferreira ele escapa da marcação deixa com o Pikachu que vai tentando chegar na linha de fundo olha aí Pikachu cruzou na área Thales não chegou na bola olha aí eles estão doidos para perder calma Danilo dominou vem Danilo encontrou Douglas Luiz tocou no meio para o Felipe Ferreira tentava ali o Alex Teixeira mas o cara cortou perdeu a bola chega não consegue dominar e o Vasco não cria perigo para o Havaí incrível Marrone tocou aqui embaixo para Douglas Luiz ele vai invadir a área puxou tocou olha Thales bateu na zaga vamos ver se a gente consegue marcar um golzinho no final só um golzinho que eu queria vamos Marrone puxa puxa opa amarelou Danilo Danilo na cobrança olha aí o Danilo a bola foi para fora é passaremos em branco uma derrota é assim que começa Romário no Vasco da Gama olha aí Thales Magno ele passou e tomou uma burduada e o juiz não deu falta fim de jogo derrota em São Januário do Vasco da Gama o Havaí vence o jogo de ida da Copa do Brasil por 2 a 0 esse aí é o emparelhamento a partir da segunda rodada da Copa do Brasil é se a gente conseguir a reviravolta para cima do Havaí no jogo de volta lá na ressacada enfrentaremos ou Vila Nova ou Cruzeiro antes de encerrar esse primeiro episódio meio cabisbaixo estamos porque estreamos com derrota em casa eu acho que Bruno César vai se arrancar ele vai para o Bolonha agora vou ter que procurar alguém para essa função peraí 24 milhões ele vale 33 renegociar vamos tentar 30 11 milhões 18 vamos renegociar vou botar 15 Ramon 8 13 vou botar 11 não 10 vamos lá Ramon aceitei os termos opa uma hora e será que o Felipe Bastos não vai embora eu esqueci de aceitar os termos ali eu acho que é isso aceitar termos eu acho que não vai dar tempo será não ele foi ele se arrancou quem ficou foi o Valdívia então se o Valdívia se o Valdívia ficou antes da gente encerrar o episódio peraí vou colocar o Valdívia aqui no banco no lugar do Felipe Ferreira deixa eu ver uma coisa aqui o Tales é o Tales pode jogar aqui de segundo atacante e deixa o Alex Teixeira de centroavante gostei da ideia já vou ele abrir um pouco mais na ponta o Marrone também cara e eu estou achando um espaço muito grande do meio campo para o meu ataque deixa eu dar uma recuada aqui neles achando um espaço muito grande o Richard tem que ficar aqui de volante ele pode ficar mais atrás o Guarinho Douglas o Marrone e o Tales mais atrás um pouco vamos ver se assim vai dar certo bom galera esse foi o primeiro episódio nos vemos no segundo episódio para a partida de volta no estádio da ressacada pela Copa do Brasil contra o Havaí espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos aí dar um gás na série vou ficando por aqui até a próxima valeu tchau